Mas, mas, dia 8 de março, comemorado, lembrado como o Dia Internacional da Mulher, insta a salientar que a violência contra a mulher continua acontecendo. A gente começa essa edição do Dia Internacional da Mulher repercutindo aqui no BG os crimes cometidos contra as mulheres na região. Preste atenção. No Nordeste Mineiro, um homem de 40 anos foi preso suspeito de agredir uma mulher na cidade de Turmalina. O que chamou a atenção no boletim de ocorrência é que as agressões ocorreram em via pública até com o uso de capacete. Viu que algumas pessoas não conseguem nem levar uma rosa, não conseguem levar um bombom? Aí, a homenagem é o quê? Agressão. Ah, mas eu não tenho uma arma para executar, mas eu tenho um capacete. É, Fantone. Bom dia para você. Dia Internacional da Mulher e lá vem a confusão. Capacetada, né, Fantone? Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Feliz Dia Internacional das Mulheres. E é importante que o que as mulheres mais precisam hoje, Nicomédi, é justamente uma palavra só. Vou resumir tudo. Respeito. O que está acontecendo é realmente uma total ou uma crescente ou uma recorrente ou uma constante falta de respeito. Então, quando você falta com respeito com a mulher, você nega a sua própria existência. E é lamentável que a gente comece justamente o programa de hoje. Poderíamos estar com a outra matéria aqui de pessoas que são valorizadas, de pessoas que são exaltadas, de pessoas que são destaque. Mas a gente vem justamente para falar da falta de respeito, da falta da ignorância de uma determinada pessoa que nem com a presença, nem com a chegada da polícia, ainda assim se intimidou e continuou a agredir uma mulher no meio da rua, na cidade de Turmalina. Conforme você disse, quando não tinha mais dispositivo nenhum, não se satisfez apenas com a sua forma física ou com a sua compreensão física, o cidadão ainda utilizou um capacete para agredir uma mulher. Por quê? Com que motivos? Qual a necessidade disso? Bem, o importante é que a gente continue a trabalhar, continue a cobrar respeito, respeito e respeito. Recomendos. Respeito, 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 respeito e respeito. E eu coloquei mais uma palavra aqui, Fantoni, no papel. Filma ela aqui, Lamonier. O pessoal de casa vê direitinho lá. Coloquei mais uma palavra aí, Fantoni. Se você não conhece a palavra, você vai conhecer hoje. Conhece a palavra, Jarão? Com N na segunda sílaba seria sonoridade. Mas é com R, sororidade. Sabe o que é isso, Jarão? Pesquisa aí. Eu vou traduzir ipsis literis para o pessoal de casa. O que é sororidade. O que é o Fantoni? Você sabe, Fantoni? O que é sororidade? Sabe não? Não sei não. É, eu vou traduzir para você e para a turma de casa. Diz respeito à união das mulheres. Diz respeito a ser partícipe das causas das mulheres. Sororidade. Parece um termo novo, né? Quando as mulheres se juntam em prol de uma causa comum. Já que você pediu respeito, respeito, respeito. Eu vou incluir sororidade. Pesquisa aí, mulher. Você de casa. Sororidade. Está aqui, olha. Escrevi agora ali, Fantoni. Na hora que você falava respeito, respeito. Sororidade. Minha letra é feia, senhor. O importante é o recado que eu estou dando aqui. Fantoni, eu já perdi as contas das veizadas que eu te chamei aqui para você falar de violência contra a mulher. Vamos por alto aí nesse ano. Algumas vezes, né? É, Nicomédi. Além da questão da violência contra a mulher, nos crimes de lesão corporal, feminicídio. Nós temos também a questão dos abusos contra crianças e adolescentes. Ou seja, não respeito sequer a cronologia da vida da mulher quando ela é totalmente inocente, indefesa. Quando ela não tem sequer a forma de se esquivar dessa situação. Então, até, evidentemente, aquela condição em que ela é adulta, já tem condição de se defender. Mas aí vem as questões sociais, a questão da pressão psicológica. E, às vezes, ela se omite como mulher para a defesa do filho. Então, são eles as circunstâncias em que a mulher é cobrada. Agora, o importante é que também o Estado tenha melhorado a eficácia das suas ações no intuito de proteger. Mas, ainda assim, ainda depende dela. E é importante que, realmente, ela seja independente, que ela ganhe a sua independência. E aí vai um recado. Os homens têm medo de mulheres independentes, aquelas mulheres que, por si só, resolvem a sua vida. E existe também, Nicomedes, até mesmo a questão fisiológica. Porque a mulher, ela consegue ser independente. Ela consegue viver a sua vida sem necessidade do parceiro. Ao contrário do homem. O homem tem dependência, sim. E aí, o que acontece? Ele passa a ser, a ter esse tipo de comportamento que a gente tem visto muito. Ele achar que a mulher é propriedade dele. Então, vamos trocar o documento de casamento e colocar como um certificado de propriedade. ou uma escritura, mudar o nome desse documento para, a partir desse comportamento das pessoas que acham que tem o poder, que tem a posse e a propriedade de uma mulher, negativo. Ele é apenas um contrato social de parceria, de convivência. Lembrando que, volto a insistir, a mulher, até fisicamente, fisiologicamente, ela não depende do homem. Mas o homem, sim. Então, essas questões precisam ser realmente revistas, Nicomedes. Sim, Fantônio, eu estou gostando dos seus comentários aqui. Você está querendo ficar no meu lugar, Fantônio? Tira o Fantônio da Lijarão, depois ele volta. Ele está comentando bem. É porque a pessoa de casa deve estar pensando assim, ah, mas é o Dia Internacional da Mulher? Podia começar falando de flores, mas a gente está falando da realidade que tem, né? Até mesmo para aproveitar o emblemático dia para manifestar diante das autoridades e saber que providência pode ser tomada, quais providências podem ser tomadas para que isso chegue ao fim.